Eu já achei por aqui, Helena Rodrigues, boa noite, Dani Brianese, boa noite, Dani, Ledo Vale, oi, gente, Nilvinho Bretz, boa noite, gente, boa noite, casal mil, boa noite, Nilvinha, Clarice Dandeu, boa noite, meus lindinhos e turminha, Tati Tai Oliveira, boa noite, gente linda, Denise, comido machado, boa noite, caralho pessoal, boa noite, Denise, tudo bem com você? Minha gente, sigo colorindo este livro Minuet de Bonheur, da Canoco Eguza, tá? Já estamos aí mais da metade, mas ainda falta um bocadinho e vamos juntos, vocês fiquem aqui comigo, ó, tô com uma prancheta aqui, talvez dê algum reflexo, tá, pessoal? E eu tô colorindo, né, essa página com policromos, da Faber-Castell, né, pra ver o que é o Nil? E aí, minha gente, vamos lá que eu quero, peraí, Gabi, só vou arrumar aqui, Agatha, vem, Agatazinha. Agatha! E aí, minha gente, ó, vou pras folhas, prato, copo, folha, e aí a gente já vai se encaminhando pro fim. Vai dar pra fazer tudo hoje? Provavelmente não, né, porque eu sou lentinha. Tu não é rápida? A pessoa não fala que tu é rápida. Eu me considero super lenta. Também não te entendo, não dá pra te entender da cabeça, não. Ai, gente, vamos lá, então. Vou nessas folhas aqui, ó. Beleza. Silvana Azele. Oi, gente, me ouviram, Gabi, conta tudo! Não escondo de nada. Conta tudo, Gabi. Não, não escondo não. Ferinha, nossa peraí, boa noite a todos, deixando like. Boa noite, Ferinha. Aninha Souza, boa noite pessoal. Cheguei. Cíntia sempre chegando por aqui. Oi, gente. Paty Bilela, boa noite pessoal. Consegui chegar pra nave hoje. E aí, Gabi, foi bem. Viagem de retorno muito bem, graças a Deus. Tudo tranquilérrimo, Paty. Bem tranquilo, uma viagem maravilhosa. Foi bem boa, mesmo. Uma viagem, olha... A gente queria, Gabi, tá lá naquele... A gente queria ser uma mosquinha dentro do teu carrinho na papelaria. Ah! Tu era quase uma mosquinha no carrinho. É, a gente fez uma videochamada, né, Gabi? Era umas quatro da manhã, mais ou menos, né? Carol não ia dormir nunca. Pra nós, pra nós, pra nós. Não, sim, mas eu falei, Carol vai dormir, não vou. Tá bom, cheguei lá. Não, eu já tenho problema de insônia com isso aí ainda pelo meio, né? Com a ansiedade tá cansado, né? Jura que eu ia dormir. Tá louco, te olha... Nossa, passei o resto do dia. Ainda mais que era quinta-feira, Gabriel. Não dormiu, hein? Passei o dia zonza, 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 mais feliz. Eu era uma zonza feliz. Eu imagino. Paula Elizei, boa noite, pessoal. Boa noite, Carol e Gabi. Boa noite, Paulinha. Boa noite. Boa noite, Maíra Caruso. Boa noite, pessoal. Bem-vindo de volta, Gabi. Boa noite, Maíra. Tudo bem com você? Cláudia Vieira. Hello! Fê da Morte Colorista. Boa noite, casal. Gabi aproveitou a viagem muito. Fê, foi maravilhosa. Aninha, anota em Olá. Tudo bem? Tudo certo, Aninha? Com você? Gente, usei aqui... Desculpa, Aninha, que eu te interrompi. Usei o 170, pessoal. Agora eu vou passar para o 167. Tá certo. Tava na Aninha. Maria, não tava... Elisema, Maria. Boa noite, Elisema. Tudo bem? Tu viu o comentário da Elisema? Por quê? Elisema, eu queria saber se é dono da papelaria lá. Era casado, só teve... Aham. Eu vou saber essa pergunta. É, né? Eu falei para ela que a gente está aqui, prontos para ser padrinho de casamento. Maria Regina Brito. Oi, casal lindo. Boa noite. Bem-vindo, Gabi. Like, deixado e bora para lá. Boa noite, Maria Regina. Rosa Maria M&M. Boa noite, amigos. Maria Cifrino. Boa noitinha, pessoal. Boa noitinha, pessoal. Boa noitinhas. Lilian Cacate. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Lilian? Lilian Oliveira. Boa noite, lindos. Boa semana para todos. Para você também, Lilian. Solzinha S. Boa noite. Caralho, Gabriel. Oi, gente. Oi, Solzinha. Tudo bom com você? Helena Rodrigues. Vamos começar muito bem. Bora lá, Helena. Edna Schob. Boa noite. Caralho, Gabriel. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Gabi, que papelaria aquela? Meu Deus. Mulher, olha. Então, gente. Era o primeiro vlogzinho do Gabi, né? Meio atrapalhadinho, sabe? Meio atrapalhadinho. Algumas pessoas falaram que foi rápido demais. Morrendo vergonha. Mas calma, meu coraçãozinho, que para as próximas ele já vai pegando experiência, né, Gabi? Para fazer aquele videozinho na frente dos negócios no aeroporto. Meu Deus. Mas... Pessoal, me envergonhado. Não, mas vai perdendo a vergonha. Para a próxima viagem aí, Gabi, já pode ir na papelaria mais tranquilo, né? Mostrar bem devagarinho as prateleiras. Pode ser bem devagarinho. Não me envergonha para filmar imagina fora do Brasil. Aí sim que ninguém vai saber quem é. Ninguém te conhece. Vamos me perguntar. Dá para se fazer de desentendido tranquilo. Meu Deus do céu. Aí não sabe nem quem sou eu. Eu sou o final do Brasil. Imagina os desligentes quem sou eu. Não, daí que fica mais fácil de filmar ainda, tu não acha? Val Andrade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Val. Aninha, Souza, Gabrinha. Gabrinha. Boa noite, Aninha. Sameli Medeiros. Oi, Carol. Oi, Gabi. Oi, pessoal. Que saudade. Ando sumida por um motivo justo. Comecei a trabalhar. Saio a seis horas, às vezes mais tarde. Nossa, Sameli. Mas isso é sempre bom. É, coisa boa. Trabalho sempre dignifica a gente. Adoro. Simone Fernandes. Boa noite, pessoal. E, Carol, bem-vinda de volta, Gabriel. Boa noite, Simone. Tudo bem com você, menina? Francesca. Oiê. Boa noite. Denise, com o meu embaixado. Boa noite. Gabriel, boa noite. Denise. Olha que a Paxi Vidot está sugerindo um encontrinho na Alemanha urgente. Parte 1. Ai, gente, imagina. A gente poderia bolar uma caravana, né? Fazendo visita, assim. Ah, excursão assim, né? Não tem, assim, excursão de, ah, por exemplo, o pessoal que gosta de gastronomia e vai visitando os restaurantes premiados, outros que vão visitando vinícolas, outros que... A gente vai visitando papelarias. Ah. Não é, não? Imagina. Olha aí, as agências de viagem, né? Podiam pensar na gente. Pati Vilela, eu ia ficar maluca dentro daquela papelaria. Cada corredor um gritinho. Então, assim, eu tava... O Gabi fez uma chamada de vídeo, né? E assim eu tava, menino. Eu querendo passar aquela... Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Filma ali, filma ali. Mais pra cima, mais pra baixo. Gente, tava aqui um tonto. Mas assim, ó. Lápis de cor era aquela parte ali. Tinha muita tinta. Tinta de todos os jeitos. Tela também tinha muita. Tinta tela, certo? E o que tinha de moutura. Moutura, cavalete. Cavalete, coisa. De pintura a óleo, assim, mesmo. De pintura, sabe? Pincéis tinha pouca coisa. Tinha pouquíssimo. O Gabi filmou pra mim. É, tipo, na chamada de vídeo eu vi, né? É. Tinha bem... Tinha um painelzinho, assim, com os pincéis da marca da... Da loja mesmo. Da própria loja, né? Da loja. Agora comigo aqui, ó. Eu quero fazer a folia. Esse aqui, gente, é o 165, tá? Já é a terceira cor que eu tô usando. Débora da Epicores. Boa noite, casal querido. Cheguei depois de um tempinho, mas graças a Deus estou aqui. Está tudo bem. Já deixei meu like. Boa noite, Débora. Tudo bem, menina? Pati Vido. Amei ver a feira também. Que bacana. A feira maravilhosa. A Débora tá com a... Ela tava sumidinha porque ela tava cuidando da mãezinha dela. Agora já tá tudo bem. A mãe dela tá em casa. Tá todo mundo feliz. Ah, que bom, Débora. E ela tá voltando pras lives, né, Débora? Denise Milha. Boa noite, casal linda. Boa noite, pessoal. Boa noite, Denise. Patilela. Meta da vida. Um cartão sem limite naquela papelaria. Nossa senhora. Ai, menina, eu fiquei chateada porque uma das caixas... Eu queria muito caixa de 60 da Poli... Policromos. Policromos, né? Só que daí a gente começou meio que a fazer uns cálculos, assim. E aí... Eu cheguei à conclusão, gente, que na próxima viagem vai ter uma mala maior. Eu nem convenceram. Ai, que bom que tu tá convencido disso, gente. Ai, porque não ia dar, gente. Nossa senhora. Lino Oliveira, cara, muito legal o vídeo de sua viagem. Estou muito curiosa. O que era aquele artefato que parecia uma água-viva flutuando no alto? Ah. Peraí, eu tô sem microfone, gente. Vocês me falaram agora, desculpa. Nossa, não acredito, Gabriel. Me falaram agora, desculpa. Não acredito. Lina, aquilo lá era um robô. Robô pneumático da marca Festo. Festo é um grande fabricante de componentes pneumáticos. O maior do mundial de componentes pneumáticos. E eles estavam desenvolvendo robôs que imitam os movimentos da natureza. Então aquilo lá era uma medusa, né? Tinha também a foca, tinha uma água-viva. Tinha o que parecia uma raia. Uma raia, isso. Que não apareceu no vídeo. Ah, isso, a raia, na verdade, né? Na água-viva. Não, aquele era água-viva. Mas tinha um que não apareceu, que tu não filmou. Sim, que era a raia. Mas eu vi no cantinho que ele era... Isso. Parecia um disco voador, assim. Era uma raia. E aí, alguns instrumentos de robótica deles são imitando alguns elementos da natureza também. Como, por exemplo, a língua de um... Como é que é? De um lagarto. Ah, um efeito chicote. Um efeito chicote. E com a ponta daquela ferramenta eles conseguem pegar qualquer coisa. Então eles estavam demonstrando isso. Muito legal mesmo. E quantos dos carros que aparecem ali, Gabi? Ah, os carros impressos, né? Aquilo lá não é carro... Lógico, tem alguns carros que são desenvolvidos, como aquele carro, o carro que helicóptero ao mesmo tempo, né? É, o carrinho laranja que apareceu em uma foto é um carro helicóptero, né? Eles transformam em helicóptero. Se vocês olharem, tem um banner atrás que aparece ele transformado em helicóptero. E outros carros que aparecem ali, o carrinho preto, por exemplo... Ele é impresso, o carro é impresso em 3D. O carro é impresso em 3D. Assim como aquela bicicleta. Isso, com uma bicicletinha laranja. Daí, gussa a bicicleta. Helena Rodrigues, bem, eu queria estar ajudando a minha mãe. Mas depois da minha segunda cirurgia, eu nem posso ajudar a minha mãe. Calma, Helena, vai dar tudo certo. Ana Elizabeth Klein, já dei meu like. Obrigado, Ana Elizabeth. Ledo Vale, Gabriel. Que graça dos robôs lutando com espadas do filme Guerra das Estrelas. Nossa, ali, tu viu? Adorei. Adorei, nossa. Eu adoro robô, né, Helena? Essas coisas tecnológicas, eu vou ficar apaixonado. É. Então, olha, um robô com os movimentos rápidos, assim, e bem... Preciso. Bem preciso, sabe? Então, a gente está acostumado a trabalhar com alguns robôs que são mais lentos, assim, aquele robô rápido, preciso, e olha que tem um muito articulado, que normalmente alguns robôs têm menos articulações do que aqueles lá. Então, muito legal. Pati Vidotto, acho que precisamos fazer um encontro na Alemanha urgente. Urgentíssimo. Batiu, Batiu. E era Galvão Sampaio. Boa noite. Boa noite, Arinha. Renata Cabral. Nossa, queria mesmo era morar naquela papelaria. Que sonho. Maravilhoso. Débora Primeiro. Boa noite, canal querido. Boa noite, pessoal. Boa noite, Débora. Oi, Débora. Pati Vilela no cap. E no próximo vai narrando o vídeo, mostrando as coisas na mão e os preços. Pati, pensa da minha vergonha fazendo isso. Não, mas tem que tirar essa vergonha do teu corpo, senão te pertence. Pertence sim. Olha, pertence. A gente estava aqui mega curiosa. Tu pode filmar bem devagarinho. Se tu quiser, eu compro para ti um monopé, que não é nem um tripé, não precisa nem armar. Tu só vai apoiando no chão e a imagem fica bem estabilizadinha. Aí tu pega na mão, mostra, mostra o precinho. Não, o vídeo ficou ótimo, a gente amou. A gente só está te dando sugestões para o próximo ficar melhor. Eu vou ter que comprar um estabilizador de celular, então. Isso, isso. Isso é isso aí que eu queria falar, estabilizador. Gente, eu fumo de vergonha. Gabi Marinho, boa noite pessoal e casal. Boa noite Gabi. Elayne Ragoinha, boa noite gente. E na Lida aqui, na Moitinha, só de olho nessa maravilha de pintura. Boa noite Elayne. Isso, mas foi aí. E o Dinha Maria Coelho por aqui, boa noite. E Gabi Marinho, que história de todos vocês. Tudo bem Gabi? Como é que você vai menina? Oi Gabi, tudo bem? Maíra Caruso, mas e aí, o que o Gabi trouxe de papelaria? Queremos ver, poxa. Ah, essas são cenas para os próximos vídeos. Vou gravar um vídeozinho para vocês, mas veio lápis de cor, veio papel, veio alguns lápis avultos. Chocolate. Ima. Chocolate, na hora que eu gravar o vídeo já nem sei se vai ter, porque... Tá acabando. O Gabi trouxe umas oito barras, mais ou menos. Acho que três já foram, né? Bom demais. Giro para a Ferax, a minha sogrinha chegando por aqui. Boa noite minha sogrinha, tudo bem? Oi mãezinha, boa noite. E aí Galvão, bem-vindo Gabi. Sentiu nossa falta? Claro que sim, porque sentimos a tua. Sentimos demais a falta de vocês. A gente deixou um momento maravilhoso no final do dia, desestressando. Partiu do outro. Gabi, leva a plaquinha do grupo para a excursão. Aham, tu leva a plaquinha. Imagina a bandeirinha aqui. Nossa Senhora. É. Tu pega essa bandeirinha aí e fica lá na frente, sentado. Procura um restaurantezinho para te sentar, tomar teu choppinho, entendeu? Ah, entendi. E lá no final da tarde, quando estiver fechando, tu volta com essa bandeirinha. Entendi. Aninha, notem, Gabriel. Os livros que mostraste eram na livraria ou na papelaria? Eu amo livrarias. Aninha, aqueles livros... Lá na papelaria existiam livros, mas eram livros mais técnicas de pintura, mais teóricos. E quase nada de lápis de cor. Quase nada de lápis de cor. Muita coisa de pintura óleo, acrílica, em tela mesmo. E no último dia, na sexta-feira, eu fui dar a voltinha e depois eu fiz chegar no hotel lá no centro da cidade e eu passei nessa livraria que a Carol tinha pedido para eu ir também. Que era bem pertinho da estação lá, então eu consegui. Estava bem corrido, mas como a Carol falou, se saltar na frente, tu vai. O que aconteceu? Saltou na frente. Pois é. Aí eu fui. E nessa livraria, era uma livraria bem grande, eram dois andares, olha, bem grande mesmo. Mas era uma livraria com poucos livros de colorir. Eu perguntei lá para a atendente, para a informação, onde é que estão os livros de colorir, de artes. Livros de artes, nós temos esse canto aqui, mas eram igual lá na papelaria, eram livros de teoria de artes. E livros de colorir eram aqueles lá que eu filmei. Muito pouquinho. Muito pouquinho, então tinha alguma coisa de Rita Berma, de... Tinha dois da Rita Berma, Mili Marota, Johanna e tinha um do Kervi Rossanes. Mas muito pouco, muito pouco. E tinha um que eu, depois a Carol até mostra para vocês, que era um historiador desconhecido, que a gente não conhece por aqui. Pelo menos a gente não aqui, né? Não, nunca tinha visto aquele livro. Mas bem pouquinho. Mas era uma livraria bem legal. Ai, gente, eu estou meio apertada aqui nesse cantinho, vocês me esperem aí. Fica tranquilo, nós estamos aqui conversando. Eu acho que na imagem não está legal, né? Mas eu estou no cantinhozinho aqui. Pati Vilela, Gabi, deu um mega ênfase nas Pampastel. Queria todas as rodinhas. Eu também queria todas. Nossa, gente. Eu achei que Pampastel fosse uma meia dúzia. Que tem de curma. Não é para fazer a arte inteira com Pampastel. Ah, dá para fazer a arte inteira, com certeza. Então, do lado ali, eu até te mostrei ali, na hora da chamada de vídeo, tem todos os instrumentinhos do Pampastel. Sim, aham. Entendeu? Elas esponjinhas. Aninha, notem, falei para a Gina sobre os portões de tinta que tinham. Iriamos fazer a festa nossa, com certeza. Os portões, né? Tipo uns... Umas garrafas pet. A Carla falou dos ketchup. Uns ketchup, umas garrafas pet enormes. E o Dinho e Maria Coelho. Eita, essa ilustração está igual na pandemia. Enfim, está acabando. Está linda, maravilhosa. Calma, meu Dinho. Estou fazendo bem caprichadinha aqui. Bruninha Neto. Boa noite, gente. Boa noite, Bruninha. Tudo bem com você? Francesca, é aquele novo prateado voando. Aquele prateado voando. Ah, a Foca, né? Maravilhoso, nossa. Tinha uns outros drones lá. O Gabi filmou, mas... Tinha uns drones em avião, assim mesmo. E estava meio difícil de enxergar no vídeo. Daí, na hora da edição, eu fui retirando. Vidinha, essa Elaine, salve. O que é? É nova, é nova, é nova. Seja bem-vinda, Elaine, a nossa clubinha de membros. Olha só, eu vou te contar uma coisinha. Quando você tiver um tempinho, por favor, passa na aba... Comunidade. Que lá você vai encontrar todos os materiais que nós disponibilizamos para o clube de membros. E também, quando tiver outro tempinho, passa na aba Playlist. Lá são duas playlists exclusivas do clube de membros. Com mais de 170 vídeos disponíveis para você. Qualquer dúvida que tiver, por favor, fala com a gente. Seja muito bem-vinda, Elaine. Obrigado. Elaine, é que o Gabi não consegue reconhecer esse... É, isso é... A cor desse lapisinho. Por isso que eu pergunto o que é. Se é renovando ou se é novo, entendeu? Porque o lápis fica verde, não é verde. Mas não sei se é laranja, se é verde, fica todo tonto. É isso aí. O pessoal dando boas-vindas aqui para ela. Obrigado. E o pessoal do Clubinho está com uma enquete lá na comunidade, tá, gente? Sim, tem uma enquete. O que é? Sobre o nosso próximo... Nossa próxima atividade. É. Né? O pessoal está votando. Sim. E aí amanhã a gente já começa, viu? Às 20 horas... Às 20 horas. Às 20 horas, Elaine. E você procura a gente aqui na aba comunidade. O vídeo não aparece como esses vídeos aqui abertos, entendeu? Você tem que ir lá e olhar na comunidade o linkzinho. Isso. Obrigado, meu amorzinho, por faltar essa parte do meu roteiro. No primeiro dia, assim, é meio chatinho. Mas depois que tu pegar o jeito, né, pessoal? Fica fácil. Fica bem fácilzinho. Continuando por aqui. Débora da Bicores. Isso mesmo, cara. Hoje não vou colorir. Só observando você colorindo essa maravilha linda demais. Obrigada, Débora. Fiquei meio apertada, gente. Ai, ai. Deixa eu me ajeitar aqui. Tá muito do que a gente tem. A Patrilela também fiquei encantada com a Água Viva. Acho que ia ficar parada ali um tempão olhando para aquilo. Menina, eu achei que era pendurado aquilo. É voando mesmo. Nossa senhora. Quando eu descobri que ela estava voando mesmo, eu fiquei mais encantada ainda. A Nina, olha, tem Gabriel. Eu comentei sobre a Água Viva com a Gina. Fiquei curiosa em como eles ficavam flutuando. É tipo um balão. E aí os movimentos das... Das pás ali, né? Das pás, digamos, das... Patas. Patas, digamos, Água Viva, né? As perninhas Água Viva têm o tipo umas pás que movimentam o ar. É como se fosse... O ar fosse a água. E começam a se movimentar. Mas tem o controle remoto, né? Não, é tudo um drone. É tudo um drone. Controle. Controle fantástico. Dani Cita. Oiê, Gabriel. Cheguei. Tudo bem, Dani? Eu já falei para a Dani que na mala veio junto o presente, o brinde. Ah, sim. É verdade, Dani. É verdade. Se for te entregar dia 18, lá você descobre o que é. Não vou te contar. E foi comprado naquela papelaria, né? Foi. Patifilela. Encontrou o Tony Stark por lá, Gabi. Pois é. Olha, tinha a Dani Gênesis mais chique. Mas o Tony Stark não foi, não. Dani Cita, saudade de se conversei. Ah, conversei, conversei. Quero falar com você. Escreve no chat pro Gabi ler. Pra espantar. Vamos lá, Lulinha. Ah, conversei, conversei. Já que também não canta, né? Canta comigo, você. Gabi Alves. Oi, Cheguinho. Já deixei o like. Tudo bem, Gabi? Mari Tyson. Oi, gente. Boa noite. Fernanda Damasceno. Boa noite, pessoal. Tô com vocês no gravadozinho pra ao vivo. Mora, Fer. Sheila Chacon chegando por aqui. Oi, gente. Boa noite. Mari Tyson fez boa viagem de volta. Gabriel, graças a Deus. Val Andrade, Gabi. Esses robôs pneumáticos me encantaram. Fiquei curiosa pra saber se você viu por lá alguma tecnologia pra acabar com os fios de extensão que a Carol detesta. Não posso falar se eu não vai trazer pra ela. É, porque tinha sim. Tem toda uma tecnologia sendo desenvolvida em wireless. Fala aí pro pessoal. Fala aí. Não vou falar se eu não vou fazer trazer pra ti. Mas tem mesmo. Eliana Rodrigues. Hoje estou cansada. Eu estou acordando seis horas pra ir trabalhar de segunda. Nossa, ela é muito cedo. Dila Teixeira. Bona de gente. Pati Vilela. É isso aí. O vídeo ficou show. Mas deixa de vergonha, Almi. Mas eu morro de vergonha, mulher. Tata Martim. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Tata. Francesca. Carol, tu viu que fiz um calango colorido por causa desses aí das frutas? Não vi. Ai, não vi, Francesca. Gabi Marinho. Oi, Gabi. Eu estou bem. Trabalhando muito. Bom demais, Gabi. Dani Neri. Cheguei. Boa noite a todos. Boa noite, Dani. Calma com a oração. Debra, Gabi Cures. Também quero ver as compreensões do Gabi. E aí, mostra, Carol. Vou gravar um videozinho. É porque, gente, sabe o que aconteceu? Eu ia colocar tudo no mesmo vídeo. Só que o vídeo que o Gabi... Todos aqueles vídeos que o Gabi filmou ficaram muito pesados. Eu acho que ele colocou numa resolução muito alta, gente. Quase que aquele vídeo não saiu. Eu tive que fazer cada manobra aqui. É verdade. Ficou muito pesado, gente. Fiquei chocada. Ele filmou em mega alta qualidade, sabe? Então, eu coloquei aquele. E depois eu filmo o meu. Porque o meu computador já ficava só dando mensagem assim. Memória cheia. Não sei o que, sabe? Não tem espaço. Seu disco rígido está sem espaço. Ai, Jesus amado. Mas consegui. Muita luta. Deu certo. Lílian. É Lílian. Lílian. Festa. Boa noite, casal. Oi, pessoal. Boa noite, Lílian. Tata Martim. Gabi, parabéns pelo vídeo. Já pode ser youtuber e blogueiro. Blogueirinho. Blogueirinho. Gente. É, mas tem que perder um pouquinho, mas é vergonha. É difícil. E Janete Lima. Boa noite, casal. Oi, pessoal. Boa noite, Janete. Danerinha, muita dor no calcânio, mas estou aqui ouvindo vocês. O que é calcânio? É isso? Acho que é. A Ledo Valle está perguntando se nós já temos local. Sim, gente. Nós já temos local. Vai ser no... Local para o encontrinho, né? No dia 18 de junho. Sim. Vai ser no restaurante Olaria. Olaria Grill, né? Olaria Bar e Grill. Segundo andar reservado para a gente. E só falta a gente confirmar a hora, mas eu acho que para nós vai ser mais fácil a partir das 13 horas. Das 13? Não, 15. 15 horas. As 3 da tarde, né? Que nem foi o de Campinas. Camila Gekin. Boa noite, casal. Sumi porque estava na correria, mas com uma boa notícia. Passei na prova da habilitação categoria B. Deixando o like para a temporada das lives que perdi. Bora, Camila. Camila, que legal. Seja muito bem-vinda ao Mundo dos Motoristas. Eu adoro dirigir. Eu adoro, mas eu estou sem carteira. Então, renovaça o fordão. Rennovaça carteira o quanto antes. Pelo amor de Deus. Oi, boa noite, Carol e Gabriel. Cheguei. Boa noite, Fabi Collor. Tudo bem com você? Boa noite. Gabi Marinha, esses dias sonhei que eu tinha encontrado a Carol e a Ledo Vale. Ai, que legal. Nossa, na hora das lives. Que legal, Gabi. Ai, vira e mexe alguém sonha com a gente, né, Gabi? Que legal. Oi, Juliana. Boa noite, casal. Boa noite, pessoal. Bem-vindo de volta, Gabi. Boa noite, Carlinha. Tudo bem com você? Oi, Carlinha. Eliana Rodrigues. E, Gabi, aproveita as compras de papelaria de namorados para Carol. Eu estou dando ideia para você. Obrigado, Eliana. Eu fiz isso. Eu já sei isso, né? O quê? Alguma vez... O quê? Eu atravessei o oceano. Fui numa papelaria do outro lado da cidade. Fiz numa live com você no meio da sua madrugada. Para comprar tudo o que você queria. Mas era dia dos namorados? Não lembro. Na cabeça, dia dos namorados. Carolina! Não, é só que eu não lembro. É que eu achei que era dia 12 de junho, dia dos namorados. É, mas... Ah, peraí que eu vou recolher tudo? Não, não. E eu tinha que ir para o dia 12, então. Não, não, não. Muito obrigada. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Depois a gente conversa sobre isso. Carlinha Juliana, like com confete com amor. Obrigado, Carlinha. Ana Cláudia Caldeirão, boa noite, gente. Boa noite, Aninha. Maritadio, sou amigu. A Marota, na minha opinião, pode aposentar os lápis. Mulher, que isso. Aninha Cláudia Caldeirão, bem-vindo de volta, Gabi. Obrigado, Aninha. Continuo por aqui. Andressa Silveira, boa noite. Maritadio, estou falando com ela, indo por aqui, o pessoal dando boas-vindas. Romaza, boa noite, gente. Carol, uhul, Gabriela. Gabriela, boa noite. Tata Martim, quero nem saber. Já faz uma semana, mas quero meus parabéns de aniversário. Ah, é verdade. Tu não cantou parabéns para Tata. Eu não canto, mas é que eu não canto criatura. Não é que é para Tata. Eu já vi até festa. Não é que é, é que eu não vou cantar, eu não sei cantar. Teve festa com molinho e tudo. Olha, pelo amor de Deus. Eu estou pintando, eu estava sozinha. A tua filha aqui, fazendo uma bagunça. Não se comportando as duas, nem vem. Mas e para ela se comportar, é todo um aoe aqui nos bastidores, meu filho. Eu escolhendo cores, escolhendo lápis, tentando falar no chat. O Fernando lá querendo cantar. É iluminação, é enquadramento, não sei o que lá. Não, não, não. O Fernando lá cantou, tenho certeza. Então vamos lá. Um, dois, três. Feliz aniversário. Feliz aniversário. O que? Parabéns para você. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Parabéns, Tata. Muita paz, muita saúde, muitas felicidades. Hoje e todos os dias da sua vida. Que a sua vida seja colorida hoje e sempre, Tata. Parabéns. Meu Deus, criatório, eu preciso gritar desse jeito. Precisa. A Renata Carol. Aí Carol, acabei o globo de flores. Mas cadê a coragem de fazer o reflexo do vidro? Com a tinta branca. Vai, vai, vai com tudo. Renata, tá com medo? Vai com medo mesmo, mulher. Vai com tudo, vai com tudo. Fotografa e depois tenta. Leiloca Ossi. Boa noite, casal lindo. Boa noite, Leiloca. Oi, Leiloquinha. Tio de um bem. Lupinheiro. Boa noite. Zilda Paula, boa noite. Ciclorida está um capricho lindo. Obrigado, Zildinha. Dabora da Bicores, bora deixar o like, galerinha. Quem vem chegando por aqui, deixando um like aqui pra gente. Porque pra você não custa nada. E pra gente ajuda muito. Muitíssimo aqui no canal. Gabriel, tu tá com a quarta toda. Eu? É verdade. Eu não amo, não. Nara Ferreira, like com confete. Obrigado, Nara. Camille M, boa noite, gente. Como foi de viagem, Gabi, aproveitaram bem o fim. Descansei bastante. Estava com jet slags, não é? Ai, gente. Gabriel fica com essa história toda vez que ele viaja. Não rende. Depois rende, tem que descansar. Ele vem com esses negócios de jet slags. Que não é nem assim que fala, né? Ele que fala esse jeito meio muçulmo em jet slags. Meus jet slags. Aí rende esses jet slags dele, viu? Até hoje ainda tava rendendo. Tô, não. Olha, pra fazer nada, não vou me esforçar. Cansar, não posso. Flavinha Justus. Oiêêê. Boa noite, Flau. Tudo bem com você? Oi, Flavinha. Lilian Couto. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lili. Dani Neri. Aonde veio esses vídeos? Foi os que você postou nos stories? Amei. Dani, eu postei nos stories. E a Carol postou aqui no canal. Eu fiz um... Vlogs. Um videozinho. Fui juntando todos os vídeos dele. E postei aqui ontem à noite. Isabelle Almeida. Oi, boa noite, querido. Boa noite, Isabelle. Dani cita a Gabriel. Tô sofrendo. Tá muito. Ai, meu coração. Que foi, Dani? O que aconteceu, mulher? Não sofre, não. Calma, seu coraçãozinho. Vai lá, tudo certo. Dia 18 você descobre. Dia 18 tá chegando. Dia 18 tá chegando. Já tem assim... Será que eu posso falar? O quê? Aí eu vou falar. O quê? Já tem algumas marcas. Querem participar com a gente. Querem participar do nosso encontrinho. Depois a gente conta mais pra vocês. No banheiro, não iria ficar o tempo todo. Tô sem internet, olo. Quando eu puder, volta aqui com a gente. Fica aqui, até cair aí. Fica aqui com a gente. Isabelle Almeida. Cada coisa linda que tinha naquela papelaria, né? Bah, mulher. Aninha nota em Gabriel que eram aqueles retângulos numa mesa que se moviam em sincronicidade. Aninha, aquilo lá são... Placas magnéticas. Placas magnéticas flutuantes, sincronizadas, comandadas por computador. Então, na verdade, elas lá estavam se movendo, elas estavam flutuando em cima daquela mesa. Inclusive tinha aquele tecido lá pra mostrar que elas flutuam realmente. E você consegue fazer o movimento que você quiser com elas. Aquilo lá para a indústria, sempre pra fazer movimentos de peças rapidamente, assim. Pode ser de esteira, de produto? Pode, exatamente. Exatamente, justamente pra isso. Então, você consegue movimentar e manipular cargas de modo rápido e sem atrito. Imagina que beleza sua. Dani Cita, Gabriel, dia 18 vai ter que cantar. Viu? Dia 18? Dia 18. Dani, por que eu? Ah, é? É a necessária da Dani Cita? Não, é encontrinho, meu filho. Eu tenho que cantar? Ah, vai todo mundo cantar. Que nem foi lá em... Que nem foi em Campinas, né, gente? Pessoal de Campinas... Ó, pessoal de Campinas... Aliás, pessoal que estava em Campinas e vai estar em São Paulo. Vocês já sabem o esquema como é. Vocês ajudem a animar e a receber a turma, hein? É uma incumbência. Nara Ferreira, como foi de viagem, Gabi? Que paraíso, aquela papelaria da Alemanha. E aquele golfinho. E a golfinho flutuando. Foi da hora, foi demais. Tata Martinho, olha o like, povo. Obrigada, Tata. Tata... Se as pessoas estão assistindo o like... Não, não. Pode pedir like aí que está faltando. Ih, está faltando muito, Gabi. Carlinha Juliana, siga o chateado porque não chegou a tempo de pegar o clubinho ao vivo. Ainda bem que fica gravado. Ô, Carlinha, fica tranquila. Estamos sempre por aqui esperando por você. E, pessoal, deixa o like aqui para a gente. Para vocês não custa nadinha de nada. E para a gente ajudar muito. Nadinha de nada. Massinha Leite, boa noite. Pati Villela, as nenês devem ter feito aquela festa quando o Gabi finalmente chegou, né? Uhum. Nossa Senhora. Eu sei, maravilhosas. Melissa Dramarine. Gabriel voltou com a corda toda. Bem-vindo, Gabi. Obrigado, Melissa. Boa noite. Erika Vanderlei. Boa noite, gente. Dalvinha Pereira. Boa noite, casal amado. Que bom ouvir tua voz, Gabi. Alegria total. Boa noite, Dalvinha. Carlinha Juliana. Arrasou na sua estreia como blogueiro de viagens, Gabi. Carlinha, olha, é tão difícil, minha vida. Meu Deus do céu. Romaz, onde está o vídeo do Gabi? É no Insta? Aqui, Rô. No YouTube. Aqui no YouTube. Deixa eu te mostrar. Rosine Bonfim. Boa noite, gente. Frantista, não. Aqui no canal o vídeo é o vídeo do vlog de hoje. É isso. E Ara Galvão. Onde será o encontrinho? Será em São Paulo. Não sei se você já falou, né? No Olaria Barigreu. Da 13 de maio a Aninha está avisando. Mas a gente passa direitinho o endereço para vocês. Aqui, gente, ó. Aqui nossa live que estamos ao vivo. E aqui o vlog da Feira de Tecnologia mais o Tudo pela Papelaria. E terminando aqui vocês vão assistir com a gente. É, vocês esperem um pouquinho. Já, já eu termino aqui. Mari Tartson, vocês estão arrasando na organização desse encontrinho. Mari, tomara que seja maravilhoso de novo. Ah, eu acho que vai ser muito legal. Muito emocionante, né, gente? Carlinha e Juliana, eu adoro. Eu conheço o Olaria. Adoro lá. Boa, Carlinha. Obrigado pela informação. É, vai ser lá no segundo andar. Simone Galego. Oiê! Tudo bem, Simone? Boa noite. Miriam Fonte. Boa noite, casal lindo. Carol. Estou pensando em comprar os lápis da Civo. Eles são bons? Tu gosta, né? Da Civo. Calma, deixa eu puxar no meu... Civo e aquele do Tucano. Ah, sim. Não, aquele é o Civo. É. Ah, é. É. Isso. É, se pegar o do Tucano. Não, se pegar o do Tucano que tem a... Como é que fala? A nomenclatura ali. A referência, melhor ainda. O outro é a mesma coisa, só que não tem referência do Passarinho Azul. Do Passarinho Azul. Rosiane Bonfim. Gabriel, você fez falta. Ô, Rosiane, obrigado. Estou de volta. Gente, vou pintar... Vou começar, ó. Vou apressar as folhas aqui. Tá bom? Aproveitar que eu tô com um monte de verde aqui. Vou tacar de folha. Nelvinho Abanetes. Gente, vamos dar like. Não está fechando a conta de visualizações. Pessoal, ajuda nós. Ajuda nós, gente. Helena Rodrigues. Ela está perto do casamento da minha prima Bianca. Estou ansiosa. Vai dar tudo certo, Helena. Vai ficar linda. Dani Cita. Gabriel, quero saber qual é o presente do sorteio que eu nem sabia que era surpresa. Dani Cita. Ah, tu não sabia porque tu tava conversando na hora que o Gabriel falou. Ah, é? Ah, pois é. Entendeu? O Rodrigo sabia. Simônio Fernandes. Boa noite, Carol. Boa, Carol. Tudo bem, Simônio. Boa noite. Claudinha Lopes. Boa noite, casalinho. Cheguei. Tudo bem, Claudinha? Romaza. Ah, beleza. Falando com a Lia aqui. Helena Rodrigues. Antes da minha mãe e do meu sobrinho, Marcos. Hum, tem tastinha. Tata Martins. Calma, gente. Só canta parabéns. Não precisa brigar. É o Gabriel. Mas também é Tata. Ela tem que cantar parabéns do dia certo. Eu também tenho que cantar aqui. Ela fala... Ai, tu, Gabriel. Eu tenho vergonha. Pergunta para a cara se não tem. Não tem vergonha de cantar aqui, ó. Não, mas é porque meu canal não é canal de cantoria. É meu canal de ficar colorindo. Nananã, entendeu? Se divertindo, nananã. É em vocês que inventam essas cantorias aí. Olha, ó. Aninha Cláudio Candorão. Gabi avisa que é o Rolaria do 13 de Maio. Isso, Rolaria do 13 de Maio. Hum, tá. Beleza. Tem outro na mesma rede. Mas a gente bota o endereço certinho aqui para todo mundo. É, mas na véspera a gente começa a divulgar bem direitinho o endereço. Aí assista a Aninha Cláudio Candorão. Ela já pode, de repente, mandar para a gente. Ok. Ou a gente pega na internet para mandar para todo mundo. Não, ela já me mandou. Já tem gente que quer ficar em hotel, se coisa que fica perto. Ela já me mandou. Mas todo mundo que quer ficar em hotel está me perguntando. Eu estou repassando. Perfeito, obrigado. Dane-se, o aniversário da Tatá foi tão legal. Eu vi que teve festa. Aham, teve bolinho. Teve tudo. Como é que tu sabe disso? Eu não vi isso. Não, isso da Tatá. Aham, eu não vi isso. Não vi isso. 168. Vou começar aqui nessas folhas, gente. Só que eu precisava botar um papel aqui, Gabi. Tem uma folhinha branca aí para mim, desse lado teu aí? Porque aqui eu fico passando minha mão em cima e vai desbotando tudo, né, gente? Desbotando tudinho. Qualquer folhinha branca aí? Que está mais fácil para ti do que é para mim. Esse canal é para colorir, para cantar e para ser feliz. É, isso aí. Obrigada. Gente, vou para essas folhas aqui, ó. Vou começar com 168. Simone Fernandes. Eita, que saudade dessa cantoria. É bom demais. Dani, se tem a Carol, preciso contar um segredo. Eita. Os estereos decorreláveis ficam bem melhores nesse papel. É, filha. Na próxima, então. Don't forget. Lendo Vale, falando com a Tata aqui. Tata Martim, Gabi, voltou, cheio de energia. Adoro. Paty Vilela, Carol, o meu livro desse chegou hoje e eu estou boba com ele. Eu não paro de olhar. Mas morrendo de medo de estragar. Kaline é top. Já verei cliente e recomendo. Boa, Paty. É, quando vocês forem comprar com Kaline, avisem que vocês são aqui do canal, que ela dá descontinho. Uhum. Eliana Rodrigues, a história é filha da Carol. Ela cansa de ler e pintando junto. A Eliana, a Carol cansa. É cansativo, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Muita coisa pra mim aqui sozinha, né? Dani Coutinho. Boa noite, gente. Muito bom você de volta aqui na live, hein, Gabriel. Boa noite, Dani. A Yarinha está querendo saber o hotel. A gente não decidiu o hotel que a gente vai ficar, né, Gabi? Não. Mas eu posso te passar todas as opções que a Aninha me passou, eu lhe digo e... Ai, logo a gente também decide o nosso, né? Uhum. Só porque não conseguimos parar ainda. Não. Leandro Vale, que legal. Dani Cita, Carolina. Diga. Eu não posso perder por nada esse encontro, porque é o último que vamos chegar perto de você. No próximo vai ser muito famosa já. Ai, começou. Começou. Tata Martim, que legal. Vai ser um evento maravilhoso. Vai sim. Tata, vai? Não vai com o Fer? Vai sim. Como é que está o Fer? Tá bem? Manda um beijo pra ele. Rosiane Bonfim, Gabriel Carol. Tudo bem, Rosiane? Vamos mandar já. Carol, que chique. Espero que seja a dona atriz. É, estamos... Ó, gente. Eu estou entrando em contato, né, com as marcas que eu... Pedindo, né? Ai, Gabriel. Não pedindo, é... Informando que vai ter um evento. Se quiserem participar com a gente. Marcas que já tiveram... Já apoiaram o meu trabalho aqui. Que apoiam, que já apoiaram. Que gostam, né, de divulgar as coisas aqui. Se quiserem divulgar alguma coisa lá. Algumas já estão dando retorno positivo, entendeu? É, não é pedindo, é. Informando que teremos um evento. Informando que teremos um evento. Que podem utilizar um espaço para divulgar as suas materiais também. E que somos uma turma de loucos por papelaria, não é mesmo? Loucos? Não. Ah, Lirvalli, que legal. Ah, ué, mas teremos parceria, se Deus quiser. Vamos, André, já é caroque chique. Espero que seja a dona Adriana ali por aqui. Dani Cita falando quando ela tá. Rosiane Mufinho, vou ter que sair. Meus alunos estão chegando, assistindo o gravado. Boa aula, Rosiane. Simone Galego tá tão limpo esse colorido. Obrigado, Simone. Pati Vilela. E eu vendo aqueles quadradinhos de lá pra cá e pensando que legal. Parecem aquelas bolachinhas de colocar debaixo dos copos. Já pensou que festa em cima da mesa do restaurante com os copos dançando? Bah, é mesmo. Partiu, você me deu uma ideia. E sabe, pra mim, parecia aquele jogo que tem... Tem um jogo nessas... Nesses hiperamas aí, que fica cada um do lado jogando uma bolinha que desliza, assim. Parecia aquilo. É, mas também tá aquilo lá, só que organizado, sincronizado. E suspenso, né? É. Tem alguns tipos de materiais, por exemplo, de frascos. Frascos. Gente, imagina pegar um frasco de shampoo que tem que ficar tudo na posição certinha, assim. Porque ele não é redondo, né? Então ele tem uma posição certa pra entrar num equipamento. Aquele tipo lá de material, ele facilita o posicionamento. Imagina quando você coloca um quadradinho, shampoo por shampoo em cima, e ele vai ajustando a posição pra colocar numa caixa, por exemplo. Sim. Tudo isso pode acontecer. Tô com duas cores aqui, gente. O 168 e o 165. Maíra Caruso, chacoalha moita, Carolina! Oi, Maíra, tudo bem? Regi Menezes, boa noite, amadinhos. Gabi voltou. Amamos-se lá de volta. Fernando e eu adoramos o vlog da feira. Chique demais. Obrigado, Regi. Tata Martim, aqueles youtubers que os seguidores ficam horas na fila pra tirar foto. Carol não vai lembrar. Não vai mais lembrar da gente. Ai, ai, vocês, viu? É, né, Cláudio Cadorão? Conta esse bafo das marcas no encontro, Carol! Ai, filha, tô sendo bem cara de pau. Me desculpa, eu nunca fiz isso por mim, nunca fiz isso pelo canal, mas pelos meus seguidores eu faço até isso, entendeu? Eu morro de vergonha também, gente. Todos os contatos que eu tive sempre foram as marcas chegando até mim, mas dessa vez eu tô meio que, digamos, batendo de porta em porta virtualmente e falando, né? Porque, poxa, eu já ajudei tanto, eu já divulguei tanta coisa e tudo, digamos, de graça ou com permutas, né? Eles enviam material, eu divulgo, sabe? E agora eu preciso porque é pros meus inscritos, né? Entendeu? Berna Maria, boa noite, casal. Boa noite, Berna! Boas noites! Danilo ali, como vai funcionar na churrasqueira se chegaremos só às 15? Então, lá tem espetinhos, né? Provavelmente vai ter petiscos e tal, por comanda, cada um vai pagando só o que consumir. Mas eu acredito que vai ser assim, entendeu? Com... é petiscos que falam? É, espetinhos, né? Espetinho. Vamos deixar, de repente, uma cantina de churrasqueira pra nós? É, eles vão bolar alguma coisa lá, gente. A Aninha... Nossa, a Aninha passou um trabalhão pesquisando um lugar que a gente pudesse se acomodar bem e que nos recebesse sem que a gente precisasse pagar aluguel, né? Porque o nosso número de pessoas já é pra um salão aí de evento, né, gente? Então, chique, hein? E a Aninha conseguiu isso pra gente, sabe? Ela até tava meio preocupada, assim, nossa, mas... E se for de comanda, será que tem problema? Não, nada tem problema. Desde que a gente consiga um lugar que nos aceite como a gente é. Barulhentinhos, né? Que nós somos barulhentinhos, nós gostamos de ficar se abraçando, se beijando, chorando, rindo, cantando, fazendo sorteios, nananã, sabe? Tá, então... Esse pessoal nos recebeu aí de braços abertos, é pra lá mesmo que a gente vai. Professora Alessandra Vieira, boa noite, quero uma maçã dessas. Tá linda, né? Ai, gostou da maçãzinha? Tá aqui, ó. Tá linda. Ah, e prof, né? Prof sempre gosta de ganhar uma maçãzinha, né? Olha aí. Francesca, Carol, como é o nome da papelaria que parece ser uma franquia? Eu coloquei ali no... Hugen Zubel. Uma coisa assim, mas eu não sei falar em alemão, mas é. Eu coloquei uma tardinha preta bem na hora que começa, tanto da livraria quanto da papelaria. A papelaria, né, é que eu acho que é uma franquia, porque eu vi vários endereços. Inclusive, eu acho que é uma franquia porque tem coisas da marca, né? É. Tem vários produtos que é da própria marca da papelaria. É Bosner, né? Bosner. Bosner. Carninho e Juliana, esse canal é pra colorir o cantar e ser feliz. Verdade. Tô atrasadinho, mas tô chegando lá. Eliana Rodrigues, vão mandar uma foto, eu de dama e de honra. Isso, Eliana, manda sim. E aí, Galvão Caralho, você precisa me dizer o hotel. É, Gabi, vamos decidir. Camille, é, nesse colorido, tá ficando cada vez mais lindo. Obrigado, Camille. Camille é a nossa vizinha aqui também. Ah, é? A gente vai ter que tirar a proxeta. Mas ela tá no Paraná. Quando ela voltar, tu grita. Você não avisa que é o grito. Aí você responde no meio da live, tá? Camille, vamos fazer nosso encontrinho aqui também. Sim. No Aquários. Inclusive, é bom fazer o encontrinho na padaria do lado dela. Sim, ela mora ali do lado da papai. Maravilha, 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 maravilha. É uma pizza do papai, ai, meu Deus do céu. Carlinha Juliana, Carol, fala sim, mas aposto que ela até sentiu falta. Até ela sentiu falta da cantoria na live. Fala a verdade. Fala a verdade, meu amorzinho, se ela sentiu falta. Da cantoria não, senti falta da parceria. Ah, da cantoria também. Né. Berna Maria, olhei seus prismacolor e lembrei dos meus. Estavam com o mofo nas pontas. Sério? O prisma? Com o mofo na ponta. Mentira, menina. Maria Belvalentine, boa tarde. Elaina Arragunha, qual o bairro do restaurante do encontro? Ixi, Maria. Não sei. Aninha, ajuda a nós. Bela Vista, eu acho. O bairro do policromos, não era o prisma colo de policromos. Nossa. Sério, Berna? Bela, bora usar isso aí. Tirar esses mofos aí. Vou tirar esses mofos desses lá para o meu quê? Regi Menezes, Carol, qual foi o livro da capa dourada que o Gabi comprou? Ai, Gabi. Hoje também ganhei um presentão do marido. Meu primeiro, Clara Marcova. Comprei com a Ju em cores. Super recomendo. Boa. Que legal. Fernanda. Olha os maridos dourados aí, minha gente. Ai, menina, não sei o nome do livro, não. Eu vou mostrar no vídeo. Mas o Gabi escolheu pela capa. É, eu achei linda a capa. Pati Villela, não se preocupem. Nós que fomos do primeiro encontro, vamos sempre ter a cadeira VIP perto da Carol e do Gabi quando eles forem celebridades. Correto, né? Gente. Vocês estão viajando, né? Não somos ninguém na fila do pão. Quem somos nós na fila do pão? Os famosos quem? Aham, somos os famosos quem, né? Helena Rodrigues, essa semana vou descansar minha cabeça na pintura. Isso, Helena. Descansa um pouquinho. Lu Benheiro, Carol, conseguiu voltar pro clubinho. Conseguiu voltar pro clubinho. Obrigado pelo vídeo de ajuda, Gabi. Excelente. Ai, que bom, Lu. Maravilha. Ah, é o pessoal que tem dificuldade ou de trocar o cartão, ou de voltar por conta do cartão. Qualquer coisa a ver com isso, nos avisa que nós temos um vídeozinho específico pra ajudar. Beleza? Beleza. Tata Martim. Homem doente já sabe o drama que é, né? Mas tá bem sim. Já está se recuperando. Só se alimentando de líquido. Amanhã tem o retorno médico. Acho que vai passar indo pra pastoso. Ah. Tá doente, Fernando. Melhora a ferramando. Não, ele fez uma cirurgia. Ele tá bem. Ele fez uma cirurgia. Melhor. Olha, isso vai levar uns seis meses, mais ou menos, que ele não pode fazer esforço em casa, né? Não pode se estressar. Não, 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 não. Como assim? Alguns dias já tá ótimo. Não, isso é recomendação médica, vidinha. Sério? Tô falando sério. Não, senão não recupera. Não, nem falar um negócio desse, tá louco. Fernando Menezes sabe também que é assim. Boa noite a todos. Boa noite, casal. Seja bem-vindo, Gabi. Saudades. Tudo bem, Fernando? Fernando Menezes, você não concorda com o Fernando Tatá também? Você precisa de uns seis meses de tranquilidade? É, é verdade. Dani Cittapati, será que vamos ter cadeira VIP? Ai, eu não vou nem responder essas coisas de vocês aí, essas doideiras de vocês. Dani Neri, vamos invadir o hotel. Ah, meu Deus. Fernanda Maceno, estou assistindo tudo pra depois botar em prática esse colorido maravilhoso. Ah, gente, eu anotei as cores aí que eu tô falando nisso, Fê. Tem passatura as cores aí, gente. Passou? As folhas também? Sim, 168. 168. 165. 165. 278. 278. E o pletinho. E o panzinho. Isso aí. Continuando. A Alina tá dizendo, espera que o nosso encontro seja perto de São Paulo, ou seja perto de um metrô. Sim, a Aninha já conferiu isso e era uma das preocupações dela. Tem dois metrôs perto. É, tem duas estações de metrô próximo. Continuando por aqui. Lilian Casarreja, eu vou levar um livro de colorido pra garantir o autógrafo da Prof. Carol. Olha só se eu posso com isso. Por favor, Zérrima. Ah, só vão quatro pessoas, né, Carolina? Ai, menina, pois é, viu? Era um pesadelo que eu tinha, né? Tinha mesmo. Carlinha e Juliana, normalmente lá na olaria eles passam com os espetinhos da bandeja e marcam na comanda de acordo com o que a gente pega. Ah, legal. Olha, que delícia. Deixa eu voltar pra essa tarde inteira. Eita. Ai, Maria. Nossa, não vai prestar isso não, hein? Passa a tarde inteira a comanda de espetinho. Gente. Tinha uns espetinhos de queijo que eu vi na foto. Ai, ai. Ledo Vale, Fernando Benicita, Danieri. Quando tem jogo fora, sempre que eu vou, passo no hotel. Vamos passar no hotel. Imagina, meu Deus do céu. Que fácil. Jesus, o hotel vai enlouquecer. Camille Magalhães. Vamos sim, ansiosa. Bora, Camille. Verino, espera aí na Vila Mariana. Não sei onde que é o nome. Gente, eu não sei. Olaria... Balegril. Da 13 de maio. Da 13 de maio. A gente vai ter que botar no Google uma hora aí, que eu não sei. Fernanda Cardoso. Carol, você tem algum vídeo ensinando a fazer cabelo afro? Não, né? Não. Acho que não. Não, não tenho não. Camille Melquia diz oi. Boa noite, casal. Boa noite, Camila. Lina Oliveira. Você já respondeu aqui. Berna Maria. Deu um mofo aqui porque é muito úmido. Tipo, uma idade sempre em cima dos 90% em duas semanas. Já queria mofo. Sério, Berna? Berna, eu coloco sílica. É. Uma vez a Elizabeth me mandou um montão de sílica. Um montão mesmo, assim. Eu espalhei tudo nas minhas caixas, nas minhas gavetas. A caixa do Prismacolor, por exemplo, tem um monte de sílica lá dentro. Tata Martim. Bem assim, viu, Gabi? Homem é tudo dramático. Não é dramático, Tata. É recomendação médica. Vai brigar com o médico? Não vai. Não pode. Que deve ser o homem também o médico, né? Deja, recomenda essas coisas que não deve. Só um pouquinho. É médico. Ele tá pensando na parte clínica. Não tá nem pensando em ser homem ou mulher. Uhum. Ai, ai, viu. A mulher tem um efeito fisiológico que se recupera mais rápido. O homem demora mais. O que nós vamos fazer? Porque vocês têm uma denguice que impede. Não, não, não. É fisiologia. Uma denguice aguda que impede. Fisiologia, medicina. Ai, não vou discutir. Claudinha Lopes, Carol, parou de notar as coisas no caderno. Não. Depois coloca direitinho. Não, menina. Olha, eu ando meio atrapalhadinha, hein. Calma que eu voltei. Fernando Menezes, concordo. Gabi, o marido da Tata precisa de seis meses, no mínimo, para se recuperar. Pois é. Olha só, Fernando. Viu? Todos os homens têm essa boa opinião. Então, vocês têm que ter um pouco mais de, sabe, vamos lá, hello, hello. Não, só um pouquinho. Vamos acordar para cuspir, entendeu? Essa é saúde, fisiologia. A gente não pode brigar com a natureza. Tata Martins, sabiam que existe a gripe masculina e a gripe feminina? A gripe masculina é bem mais forte. O homem não consegue levantar da cama para nada. Mas o que nós vamos fazer se existe as duas? Que engraçado, né? Que engraçado isso. Não, não vamos poder fazer nada. É a vida, a natureza. Olha aqui, Andresa está aqui também, Andresa. Andresa também é nossa vizinha. Andresa, amo. Andresa, vamos fazer um encontrinho por aqui, no nosso bairro. Carinha Juliana. Andresa. Diz aí, Andresa, bora comer uma pizza no papai e a todo mundo junto? Carinha Juliana, falando com o Murilo, já fez amizade com a Val Andrade e disse que vai dar um livro para ela. Ah, fofinho. Como é? Carlinha, repete aí. O Murilo, o Mumu, fez amizade com a Val Andrade já e falou que vai dar um livro para ela de presente. Ah, olha. Fofinho. Ah, gente, vocês vão ver, o pessoal que não foi no encontrinho ainda, né? É todo mundo se conhecendo, se abraçando. Vamos fazer o... O que será a gente fazer de novo a etiquetinha com o nome? Ah, não, tem que ser, tem que ter, tem que ter, porque não fica mais fácil. Funcionou, né? Sim. Era uma coisa bem simplesinha, mas funcionou. Ficou ótimo. A gente leva de novo as etiquetinhas e era todo mundo se conhecendo, todo mundo se abraçando, todo mundo trocando zap zap. Ai, foi muito legal, gente, foi muito legal. Ó, a Danicida falou enquanto ela tá aqui que ela é igual homem quando fica doente, viu? E de repente ela pegou gripe masculina e ficou assim, né? Leice, boa noite, indo atrasada. Boa noite, Le, tudo bem com você? Oi, Le, tudo bom? Giza Desencante, oi, oi, atrasadinha, mas cheguei. Boa noite, Giza. Dalvinha Queiroz, boa noite. Giza Desencante, como foi de viagem, Gabi, muito bem, graças a Deus. Giza foi maravilhosa, aproveitei bastante, trabalhei muito, foi bem bom. E consegui passear um pouquinho também. Andressa Kieh, assistindo o Ed e chegou em breve. Oh, Andressa, boa noite. Lupinheiros são todos dengosos mesmo. Não é dengo, é fisiologia, é a vida da medicina. Então, a gente não tá discordando, a gente tá falando que faz parte da fisiologia de vocês o dengo agulho. A gente não pode mudar isso? Pois é, tem que ter força de vontade pra mudar isso, vocês não têm nem interesse. Romaza, e a recomendação médica deve ser de um médico. Sim. É, ele tá precisando da parte clínica. Não, 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 ela tá falando, não, não foi assim que ela falou. Não falou. Ela falou, deixa eu ver o comentário dela aqui. Ela tá rindo e disse, claro que a recomendação médica tinha que ser de um médico, né? Nesse sentido que ela tá falando, entendeu? Pedimos um médico, ele tá precisando da parte clínica, né? A doença, a doença, a doença faz pra melhorar, pra ficar melhor. A gente precisa também recuperar. O que eu vou fazer? Ledo Vale, meu pai era médico e também era dengoso quando ficava doente. Olha aí, tá vendo? Pois, mas ele sabia das coisas. Flavinha, Jusso, Gabriel, Gabriel, parei de frescura. Tô na mãe, tô de olho. Eita, tudo que a gente já falou. Uma flau. A vida é assim, é a medicina. Bela Maria, denguice. Verdade. De vez em quando o marido vai assistir o parto da esposa e desmaia. Dá trabalho. Sério. Ah, é, menina? Nossa, equipe médica que tá toda voltada pra um assunto, tem que sair correndo pra outro assunto. Tem que levar outra equipe. Andressa que é, se eu for, é Andressa errada. Eu sou de São Paulo, SP. Ué, como é que é Andressa? Se for eu, é Andressa errada. Ah, não, é outra Andressa. Mas não é Andressa. Ah, tu falou Andressa, Andressa não é minha vizinha. Andressa que é, não é nossa vizinha. É Andressa Couto que é nossa vizinha. Ah, Andressa Couto. Ai, gente, ai minha cabeça. Ai, ai, ai. Andressa que é, mora em São Paulo. Desculpa, Andressa. Qual Andressa que eu falei? Andressa que é. Que é. Isso. Que eu falo, não, se eu não estou todo mundo errado, mas eu falo. Ah, tu fala Andressa, Andressa, Andressa. A Tata, a Deninere, eu fui a MC, os nomes, os nomes, os nomes, os nomes, todos os nomes de vocês. Ai, gente. Marisa, Roberta, bonita a todos, hoje estou na moita, testei aquela doença, estou, então vou ficar só ouvindo vocês para me animar. Marisa. Pepino nos olhos. Pepino nos olhos. E para a Lê do Vale que fala que pepino nos olhos não enxerga live, faz dois buraquinhos. Dois buraquinhos no pepino. Isso, consegui enxergar live. Essa é boa. É, né, Lê? Não esqueço disso. A Lê sempre reclama que não dá para botar pepino nos olhos. Que nem ia acabar. Lupinheiro, fisiologia, dengosa. É, fisiologia. O que nós vamos fazer se a fisiologia é essa? Faz parte, né? Não tem o que a gente faça. O Gabriel está com esses jet slags dele aí. Não, gente, jet slags, esse negócio aí, ó, dura que é umas duas semanas, pelo menos. Tá louco, Gabriel. Não, a gente não tem que viajar mais. Mudou o horário do relógio já, se encaixa na nova... Não, imagina quando viajar mais. Pois é. Então vai ficar com os teus dengos lá na hora do serviço, porque aqui em casa não. Não mudou. Avisa lá. É natureza. Avisa lá teu chefe lá que tu tem esse probleminha aí. Aninha Souza já pensou na cor dessa taça, Carol? Imaginei um dourado, douradusco. Dourado, douradusco, é. Nossa, eu salvei várias taças. Ai, deixa eu mostrar para vocês. A Aninha até me mandou uma sugestão, mas eu também tinha só várias aqui no meu Pinterest. Como é que fala em... Pinterest. Pinterest. Líria da Priscila. Boa noite, povos e povas. Boa noite, Lireda. Tudo bem com você, menina? Viu, Viginha? A moita, olha, a moita deve ter quebrado o galho hoje. Ai, Lireda aparecendo, né? Aham, que linda essa taça. Pois é, olha aí. Dourinho. Dourado, tem bastante dourado aqui, deixa eu ver. Dourinho, dourinho, dourinho. Nossa, gente, estou com várias taças aqui, ó. Romasa, isso mesmo. Bem assim, cara, o interpretou direitinho. Oh, Rô. Viu só. Diz a desencança. Olha essa aqui, que lindona. Qual, qual, qual? Bah, com azul fica bonita, hein? Claro, né, só para ter uma ideia, porque reproduzir tudo isso não dá. Azul com dourado, gente. Azul com dourado. Diz a desencança. Caral, 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 caral. Oi, oi, oi. Qual o próximo colorido? Próximo colorido vai ser um desenho da Aninha Souza. Uia, ela já está determinada, vocês viram? Vocês viram só? Eu não disse aqui, relaxa. Eu vou no encontrinho aqui. Desculpa, Andressa. Andressa, estou toda cafundida da cabeça. Marisa Roberta, que rindo aqui com você. Debbie Curie também. Líria de Priscila, falando com a Tatá. Danicita, eu faço dengo mesmo. Falo que eu vou morrer. Que é o fim da minha vida. Que eu não tenho força para pegar um copo d'água. Poupa do Rodrigo, meu Deus do céu. Nossa, e o Rodrigo parece ser tão tranquilinho, né? Paciente. Ai, ai, viu? Líria da Priscila, eu no vídeo gritando, foca nos carandaches, Gabriel. Ah, é, a Líria estava gritando, ela me falou. Na próxima vez eu vou fazer uma live. No meio da madrugada. Isso! Será que o pessoal entra? Entramos, a gente assiste no gravado, não tem problema não. Mas o pessoal está falando sozinho? Não, eu fico contigo, meu amor. Ô, pessoal do Brasil, aí ninguém responde. Não, eu vou estar no comentário, fica tranquilo. Pode abrir live. Pode abrir live e aí tudo que a gente vai pedindo, tu vai mostrando com o preço, com as cores que tem, que não tem. Não, 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 entendeu? Entendi. Lê do Vale, pepino com furinhos, porque é uma gracinha. Mas lê, né, né? Assim vai dar para enxergar a live. E a Líria Galvão está chocada com as taças. Elisão Maria, que taças lindas. Velhinha Pereira, esse verde está lindo, Carol. Está gostando, estou gostando. A Líria Souza, linda, amei as referências, verdade. É, mas tu me mandou uma bem legal também, Aninha. Velhinha Lúcia Pereira, taças, ficará lindo. Val Andrade, tudo, taças, do Jubileu da Rainha. Ah, que verdade, vidinha. Jubileu da Rainha foi, né? Jubileu de Platina. Platina? É. Platina é quantos anos? É, é... Ela está na... É um delicado, perguntar isso para mim. Ela está na monarquia? São 70 anos, eu acho, né? Ah, é? É muito, né? É muita coisa, né? A Cara da Riqueza. A Verinha também acha isso. A Verinha adora azul. Tudo que eu falo que eu vou fazer azul, a Verinha concorda. Qual é o próximo livro? Não entendi. É uma ilustração, Dani, da Ana Souza. Que está sempre com a gente aqui no chat. Entendeu? Entendeu esse fio? E aí, ela disse que disponibilizaria para a turma. Então... Depois eu vou ali olhar direitinho, mas eu estou de olho no girassol. 70 anos no trono, a reina Elisabeth. Eita, ferro. Olha só. Nossa Senhora, hein? Será que a gente chega lá, Gabriel? Sem dúvida. 70 anos do nosso trono aqui é outra coisa. Mas tá bom, tá bom, né? Se for, esse não tem problema. Tá bom, tá bom. Verinha no semeleira. Isso, azul com dourado. Vai ficar bonito, azul com dourado, hein, vidinha? Vai ficar chique, né? Romar as taças com a cara da riqueza. É. Regi Menezes, Fernando e eu estávamos querendo muito ir ao encontro de São Paulo, mas não vai ser possível. Quando conseguirmos ir, o encontro vai ser tão normal que ninguém vai chorar. Só eu. Ô, Regi, fica tranquila. A Regi Menezes, eles são parte de Rio do Rio, né? É, mas no Rio a gente tem vontade de fazer. Mas, Regi, nós temos vontade de fazer no Rio também. Como assim vai ser tão normal? Não entendi, menina. Eu choro até com... Todo mundo já vai ter ido ainda. Ninguém vai chorar mais. Não, sempre tem alguém novo chegando. Sempre, sempre, sempre. Dani Neri, qual o próximo livro? Eu não entendi, você já respondeu. Regi Menezes, gente, cadê o Jao? Caralho e Joliana, que deve saber, que fala bastante com ele. Jao enjuou do canal. Aliás, é aniversário dele hoje, né? É verdade? É, 6 de junho. Gente, já alguém chama o Jao pra cantar parabéns pra ele, pelo amor de Deus. Jao enjuou do canal. Não tem nem que eu canti parabéns pra ele. E a linha Galvão... Ah, pera, pera, pera. Da New Moon, chegando por aqui, falando de pessoas. Tudo bem, Cleiton? Boa noite. Oi, Cleiton. Tudo bem? E a linha Galvão azul é linda e eu sou... Gente, essa florzinha tá meio... Meio morta, não tá, não. Não. Essa florzinha... Seca, é diferente, amor. É, seca. Isso que eu quis dizer. Ai, Gabriel, até muito... Muito elegante. E a linha Galvão azul é linda. E se eu sou a Carol, apagaria as florzinhas do meio, Carol? Hã? Ela apagaria as florzinhas. Sério? Sabe o que tu podia fazer nessas florzinhas? Ai, meu Deus, o quê? Botar o dourado. Na flor? Faz azul e bota o dourado. Na flor? É, naquela florzinha. Não, na florzinha da taça. Ah, tá. Eu achei que era pra... Ai, Gabriel. Não, não, não. Peraí, deixa eu colocar um pouco de marrom aqui em cima, gente. Janice Lima. Ela está, Carolina. Morta? Não, 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 não. Dani Rio Rua. A linha é top do girassol. Bah, boa. Dani Cita. Próximo colorido vai ser de Natal. Se eu conseguir... Próximo colorido meu vai ser de Natal. Se eu conseguir terminar esse atempo. Oh, dramaticidade. Dramaticidade em pessoa. Lupinheiro. Dizem que a rainha pegou o primeiro ovo dos dinossauros. Tata Martim, Rodrigo e eu vão pro céu. Ninguém além deles ia aguentar eu e a Dani. Pensa em duas mulheres geniosas e bravas. Meu Deus, Rodrigo e Fernando vão pro céu. Vocês são bravas, vocês duas, né? Vocês são bravas, né? Você não imagina, Carol, como é que é? Meu Deus do céu, se vocês três... Tu quer um pedaço no céu também, Gabriel? Eu já tenho. Tu quer um lugar no céu também? Não! Não! Não, veja. Eu preciso me mandar agora pra lá. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Ai, credo. Não, mas eu... Mas eu sou tranquilinha, né, Gabi? Uhum! A gente... Eu fiz ela um pouquinho mais escura que esse cabítio. Chante Lima está lindo o fundo perto dessa... O fundo perto da taça. Está lindo, maravilhoso mesmo. Tata Martim, morta, igual a seca. Eu vou usar, mas não é. Moneira, chique. Falei errado. Falei morta, mas é seca. Isso, meu amor da minha vida. Aninha Souza. Amo o girassol também. Ingrid Brites. Cheguei, pessoal. Boa noite, Ingrid. Tudo bem com você, menina? Oi, Ingrid. Tudo bem? Pessoal que vem chegando, vem deixando um like aqui pra... Tu não chacoalhou muito, né? Tu não chacoalhou muito, Carolina! Gabriel. Gabriel, não grita, homem. O que que tá com esse pão de self levantado ali? Ficou pra assim. O Gabriel levantou a mão, gente. E lá ficou. Pessoal que tá na moitinha e corre. Corre. Como é que tu fala, Gabi? Corre, 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 corre. Corre aqui no chat. Corre, corre, corre. Deixa a sua presença registrada aqui pra gente saber que você tá nos acompanhando. Que você tá aqui com a gente. Eu sei que tem muita gente que depois é lá no direct. Ai, que eu não saio da moitinha, mas eu tô sempre lá. Uma pessoa pula na moitinha, onde que é o meu galho? Acho que ela tava ali, dona Lirida. Tem umas que são da moita eterna, tá? Que tão comprando caderninho, não sei o que. Ai, que eu te acompanho. É um engraçado, nunca te vi na live. Ai, que eu nunca escrevo no chat. Eu sou da moita. Então vocês façam o favor de sair dessa moitinha e vem aqui interagir com a gente, pra gente conhecer vocês. Pra gente ver o nomezinho, pra gente ir vendo a fotinho aqui, ó. Porque daí quando chega no encontrinho, a gente vai se abraçar, a gente vai se conhecer. Verdade. Entendeu? Ingrid Bich, tudo bem com vocês? Tudo certo, Ingrid? Com você, Aninha e Cláudio de Candorão. Que cor será essa taça, sacanosita? Então, eu tava pensando... Já definiu, já definiu, já definiu. Eu gosto do azul, gente. Eu gosto da ideia do azul. Com dourado ou sem dourado? Com dourado. Gostei, 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 gostei. Ah, o Gabriel comprou uma caneta dourada também. Comprei. Ah, mas não tinha glitter, aquela caneta, Gabi. A gente vai ter que achar um uso pra aquela caneta. Ué? Por que que o dourado tem glitter? Ah, porque a gente gosta de dourar, douradusco, né? Com douradusco. Com glitter? É. Tá bom. Tata Martinho, Rodrigo, Fernando e Gabi, esse marido dourado. É nóis. Aninha e Cláudio de Candorão, fui atender o telefone e acabei perdendo as news. Ah, nem te conto. Da minha um, a flor que a Carol falou, cochichando o dedo vale, ela secou, morreu. Não. Não, é que eu... Lê. Ela não entendeu? Não. É que eu falei assim, lê. É que não é. Secou igual morreu. Entendeu? Aquela pessoa secou igual morreu. Ai, que horror. Ai, que horror, Gabriel. Ai, meu Deus do céu. Ai, não. Não quis dizer isso, não. Flávia Justo, estou aqui na moita, mas de olho. Flávio. Bruninha Neto, estou na moita fazendo a janta. Ai, a Bruninha e o pirulito dela. O pirulito dela. O Ingrid e o Brunete, tudo ótimo, Carol e Gabi. Like, like, like. Essa é muito eterna, é. Sai daí, mulher. Aninha e Cláudio de Candorão, você viu aquela foto da taça azulada que eu te mandei? Sim, eu vi. Cristiane Mendes, boa noite pessoal. Carol e Gabi, na moita colorida, o panda da salva mágica, e tentando fazer o efeito cestaria. Ai, é muito legal aquele efeito, adoro. Ai, eu vou reproduzir aquele efeito para o meu Instagram, gente. Aliás, eu vou começar a fazer alguns videozinhos mais para o Instagram, que a turma gosta bastante, sabe? Então, vou pegar, né? Já que eu tenho bastante material aqui no canal, eu vou me inspirar em mim mesma. Eu vou me auto-inspirar em mim mesma, entendeu? E vou pegar esse material e vou... Carol Paferdache pintando, inspirar em Carol Paferdache. É, porque tem muita ideia que vai ficando para trás, e aí vai ficando muito, muito, muito vídeo. A gente tem uns videozinhos curtinhos, assim, de efeito, né? Isso, exatamente. Eu vou fazer. Sânia Castro está na moita. Débora Debicodes, aguardando o encontrinho por aqui em BH. Logo, logo nós iremos também, com certeza. BH está nos planos. Daniel Moon, Carol, aqui é aquela tinta nanquim dourada, que se mexer dentro do poste, ainda tem ela. Sim, é da Winston Newton. Aham, eu tenho. Ingrid Brits, um azul mais para o verde com dourado, fica show. Verdade. Porque daí dá para a gente fazer combinando com um pratinho, né, gente? Helene Peixoto gosta, saudade desse casal. Like, 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 gente. Helene Rosaria na moita colorindo. Boa noite. Boa noite, Heliane. Vamos fazer essas frosinhas já? Dá tempo? O que tu acha? Dá, né? Dá. E tranquilo, ser lindo. Eu vou fazer a amarelinha meio seca. Meu, correndo. Seca. Seca, foi o que eu disse. Isso. Dani cita. É tudo mentira, Tatá. Eu e ela somos uns amores. Fofura e pessoa. Somos amores que irritam a gente. Pois é. Pois é, né? Posso dizer. Eu não irrito ninguém, né, Carol? Não. Dá bem. Gabriel. Gabriel, Gabriel. Tatá Martins. Somos fofas e igual que eu se coje de mula. Ah, mas eu nem imagino a Tatá. Não imagino a Tatá brava. Nossa senhora, a Tatá é super calma, não imagina. A Dani, sim. A Dani é agitada. Aliás, Dani cita e Dani Neri. As duas são mega agitadas. Ali eu já imagino. Eu já imagino. Mas a Tatá... Vou fazer a amarelinha, gente. O dedo vale indo por aqui com você. Ah, a Tatá Martins que não é... Elas não são bravas, são irritadas. Gente. Não imagino. Mas não é a gente que irrita, né? Flavinha Justus, eu sou braba e fofa. É, que nem eu. Eu sou uma brabinha fofa. Fofa nos dois sentidos. A Kemi Mori, Carol, você pode ensinar a fazer um peixe beta colorindo ele com a cor preta e vermelha com o azulzinho? É que meu peixe morreu e eu que sinto saudade e queria guardar de lembrança. Queria ajuda pra pintar. Ah, o peixe beta é bonito de pintar, hein? Eu tenho um peixe beta aqui que eu fiz no canal. Há algum tempo atrás. Verdade. No livro... Ah, não vou me lembrar o nome do livro. Peixe beta bem grandão, bem legal. Lireira Priscila. Ontem eu ouvi do marido que eu não sou uma pessoa delicada. Da onde, gente? Lireira... Eu não sei se você é delicada ou não. A Carol, às vezes, ela... É o quê? Ela esquece essa parte. A delicadeza, Gab? Eu esqueço, Gab. Tanto quanto direta. Eu sou uma pessoa direta. Não significa que eu seja indelicada. Significa? Significa? Não! Ser uma pessoa direta e indelicadeza... Eu só estou economizando o tempo das pessoas. Depende do nível de direteza. Ai, gente. O Gabriel reclama. Principalmente por causa do Instagram, não é? Por causa do Instagram? É. Porque as pessoas falam assim, por exemplo... Oi, Carol. Tudo bem? Quanto custa tal caderninho? Aí eu respondo. 50. Aí ele... Nossa! Como é que tu dá essa resposta? Mas é que eu estou economizando o tempo. As pessoas perguntam tudo bem. Eu tenho um monte de gente para responder, cara. Ah, não. Tem que responder tudo. Mas eu não estou falando com indelicadeza. Eu só estou sendo direto ao ponto. Entendeu, Gabriel? Né, gente? E o pessoal entende. Nunca ninguém ficou chateado. Eu acho, né? Eu acho, né? Então, põe aí. Então, se tu acha... Tata Martim. Hum... Quem não me conhece, que me compra. Eu compraria fácil. Porque, olha... Não imagino. Rege Menezes, amores. Remedinho fazendo efeito e me pondo para dormir. Boa noitinha. Boa noitinha. Rege. Daniela e Carolina, eu sou tão calma, meio que delicada. Não sei de onde você tirou isso. Só o calma aí que eu não concordo. Meio que delicada, sim, mas... Lendo Valle. Lendo Valle, juíza brava e fofa, não é, Flau? Hum... Ingrid Brits, Carol, meu livro Kingdom of Curious Creators, da Canoco, chega dia 5 de agosto, do Amazon, me deixando na angústia. Meu, que tu des... Menina do céu, é quase a gestação de um filho esse livro. Lendo da Priscila, Carol, bora até terminar esse colorido lindo. Du, porque tem que ficar até tarde acordada para me indicar minha patroa. Ah! Melhor que a patroa está doendo. Está doendo. O que houve com a patroa, Fia? A patroa é a filhinha dela, gente, que manda e desmanda. Ela é pequenininha. Me esqueci a idade, mas deve ser algo como 3, 4, por aí. Bem novinha, linda. Bruninha Neto, o Matias falou que sou delicada, feito um jipe 4x4. E às vezes ainda engata a marcha reduzida. Meu Deus! Ai, meu Deus do céu, olha... A quem me mora, eu amo pintar. Mas desenho pequeno, eu só tenho preguiça de pintar desenho grande. Ai, eu sou o contrário. Eu desenho pequeno, é porque eu acho que eu não enxergo mesmo, né, gente? Pessoal, eu vou passar as cores para vocês aqui, ó. Vou começar com o amarelinho, 184. E depois eu vou para o 188. Já passo as outras cores, tá? 184, deixa eu anotar aqui. 1, 184. E 188. Aí, 184, eu vou pintar tudinho aqui, ó. Hum, beleza. Aí, a sujeirinha que ficou da... De quando eu pintei a cesta, né? Deixa porque vai ficar tudo mais ou menos parecido, mas... Se o teu ficou muito, dá uma apagadinha aí antes de seguir. Lídera Priscila, vamos contar com a Tata Martins. Só não podem tirar meu juízo. Vocês perdem, que vamos fazer. Margarete Bonfinho, oi, Carol e Gabriel. Estou na moita, mas estou pintando juntinho, Carol. Ai, que bom, fofinha. Verinha Lúcia Pereira, Carol, está certa, Gabriel. Pergunta direta, resposta direta, curta e clara. Mas a pergunta não é direta. Pergunta fala, oi, tudo bem? É, Carol, 50. Ai, é porque, Gabi... Outra coisa, assim, ó. Muitas vezes, quando a pessoa está fazendo pedido e tal, eu tenho que estar com meu caderno do lado, anotando. Só que tem outras coisas na vida acontecendo, entendeu? Então, minha cabeça... Ah, mas... Gente, mas se não se preocupem comigo, é igual. Oi, pior. Oi, meu amorzinho, tudo bem? O quê? Está tudo bem contigo, minha lidinha? Está tudo precisando de alguma coisa? Ai, o Gabriel é desse jeito. Não o quê? Está precisando de alguma coisa? Está tudo certo. Meu Deus. Mas é porque... Para que a gente tem que ficar falando oi, tudo bem no WhatsApp? Oi, tudo bem, meu amorzinho? Gabriel, é bem assim no WhatsApp. Oi, tudo bem, meu amorzinho? Está tudo bem contigo? Estou no mercado. Quer alguma coisa daqui? Eu sei que está no mercado. Eu acabei de falar com ele quando ele saiu de casa. Eu não entendo por que tudo isso, sabe? Olha. Lira da Priscila, estou uma maquininha de colorir. Estou no mês de maio e junho e já... Só na produção, fiz uns quatro já. Olha. Ah, na produção é bom, hein? Fernanda Caruso, eu sou uma princesa. Fiona é o nome. Flavia Justus falando que sim, sou brava e foférrima. Falando com a Lindo Vale. Akemi Mori, meu nome também é Carol. Meu apelido é K. Já encontrei uma com o meu nome quase igual. Elaine Ragonha, Gabriel, a Carol foi muito atenciada comigo sobre o assunto de encontrinho. Por eu ter um filho deficiente. Ah, Elaine, estamos esperando por você lá, hein? Uhum. E o seu filho também. E eu achei que eu fui super direto com a Elaine. Fui super direto com a Elaine. Ela me perguntou as coisas, eu fui respondendo pá, 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 entendeu? E eu não achei que eu fui indelicada. Eu fui assim, economizando o tempo de nós duas. Não. Não foi, Elaine. Lindo Vale, o Renato fala que às vezes eu sou uma patada de elefante. Ainda bem que é só às vezes. Ó, gente, peguei aqui o 194 agora. Tata Martim, hoje mesmo já teve uma treta aqui mesmo com uma perada. Mas deixa eu vou me descansar, Tata. Tadinho. Ingrid Bretes, então eu sou super indelicada. Pois eu sou super direta e muito sincera. Calma, às vezes. Eu também, menina. Tenho tão pouco que paciência. Tata Martim, a Liliana está colorindo. Horrores, mulher. Eu vi a collab de vocês, hein? Muito legal. Líria da Priscila. Líria da Priscila. Três anos de pura delicadeza. Ela fala, eu te amo umas 20 vezes no dia. Cada uma para pedir uma coisa. Ou para amenizar uma bagunça que ela fez. Taca um olhinho do adói. A patroa é. Ela aprende e fala, tia, mamãe. Olha. Mas olha se eu posso comer. Adoro. Verinha Lúcia Pereira. Eu era brava quando trabalhava e meus filhos moravam comigo. Agora sou aposentada, eu moro sozinha. A braveza foi embora. Sou um doce. Um docinho, né? Líria da Priscila. Estou esperada a tratar. A maquininha veio com vontade esses dias. Boa. Ana Souza. Carol, sou assim também. Tenho que policiar minha delicadeza. Eu policia dela, Carol. É, o Gabriel fica furioso comigo, gente. Vocês precisam ver. Francesca. Eu sou fina que nem o rinocerante. Eu sou delicada que nem o hipopótamo andando numa pequena loja de porcelana. Sou mais ainda na internet. O povo me ama na internet. Só que não. Andressa, que é? Eu falo bom dia, tarde e noite. Aprendo que falar oi, tudo bem. O chato pode parar e contar. Sim. Não sou meio que uma surocada. Ai, gente. Vocês me desculpem aí. Porque eu sou bem direitinha. Levantando a mão porque parece com a Carol. Ai, quando começa... O Gab é muito assim. Oi, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Caraca, acabou de sair de casa. Faz dez minutos que me deu um beijo dizendo que estava indo no mercado. Oi, tudo bom? Olha, eu tô no mercado Tá precisando de alguma coisa? Eu não falei antes de sair do mercado as coisas que eu queria? Esqueceu? Vai que tu esqueceu alguma coisa e precisa de mais alguma coisa Tá, então fala Quer alguma coisa? Não precisa nem escrever quer alguma coisa Bota só um quê, entendeu? Ai, não, Gabriel, ai, 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 ai Ai, meu Deus do céu Romaza Olha, meu filho é sagitariano E é bem objetivo, como a Carol também, sagitariana Ah, é do signo, então Entendi É, não, o tempo urge, a vida passa Aquele amor, eu sou muito delicada Que quando eu pinto a boca do lápis, quebra Agora, uma pessoa que é super delicada Ela não tá aí no chat, mas eu vou falar É a Nath Nossa senhora, gente Eu tenho que aprender Com ela, porque Ela é um doce, ela é tranquila Ela tem uma vozinha gostosa de ouvir Ela é a gente É o poço da gentileza, sabe? Da delicadeza Da finesse Tipo eu, sim Eu tenho vergonha de conversar com ela No direct, sabia? Porque, tipo, somos as opostas No direct, sabe? Flavia, é justo, Gabriel Tempo é dinheiro, tem que ser objetiva Ué, mas não, 30 segundos Não vai fazer uma falta pra ninguém Mas quando tem um direct Te movimentar, meu filho Vai, eu quero ver tu falar Oi, tudo bem Como vai? Não, o Otis Passa o dia interpretando Danicita, eu acho assim Quem vem falar Tem que falar Oi, tudo bem Quem responde Responde direto Não Danicita Fala oi, tudo bem Como é que você vai? Como é que tá o dia? Choveu? Não Pois eu posso te ajudar em alguma coisa? Não, sim, entendeu? Lireira Priscila Se tenho intimidade com uma pessoa Nem falo bom dia Eu já falo Ei E continuo O assunto, às vezes, nem dou tchau Uhum Sou desse jeito aí Danicita E a conversa do dia a dia Tem que ser objetiva Quer algo no mercado? Não Aham, exatamente Eu também acho Nunca consegui Ah, eu falo Oi, meu amorzinho Tudo bem contigo? Tá frio aí em casa? Tudo certo? Tudo bem contigo? Precisa de alguma coisa no mercado? Não, esqueci Mas tem certeza Pensa um pouquinho Aí depois eu ligo Pensou? Ah, gente Eu adoro Ser assim É complicado, viu? É complicado, gente É 194 Olha, Lílica da Régio Ela falou com a Romaza Essa é de Itariana também E é direta e reta Eu sou super sincera Falo sem pensar Doa quem doer Então é o negócio do signo Entendi Gemina Não é assim Bem tranquilo Não é que nem eu Simone Fernandes Eu sempre fui calma E delicado Eu não trato com as pessoas Mas Depois de 50 Vixe Paciência zero Tolerância zero Eita Tata Martim No zap eu não ligo Pode mandar mensagem grande A áudio Eu não ligo Mas não me liga Odeio que me liga E eu tenho No telefone É que hoje em dia A ligação Ficou uma coisa Meio íntima Fazer uma ligação É quase que tu ir Na casa da pessoa Sem avisar Então Tá louco Até pra minha mãe Eu mando mensagem assim Mãe Tá livre Posso ligar Porque sei lá Se tá fazendo alguma coisa Tá ocupada Eu não ligo pra minha mãe Se antes Falar Mãe Tá on Tá livre Olha só Líria da Priscila Sagrado na semana O marido perguntar Exatamente às 17 Quer alguma coisa No mercado Todo dia ele marca ponto O moço dos queijos Já conhece ele Já viu Viu virginha Então Nós somos os maridos Dourados Não Vocês são uma gracinha Um amor Coisa mais querida da vida Se não fosse Não estariam aqui com a gente Mas A vida passa Meu filho A gente tem que ter Um pouco mais de objetividade Não Eu sou um objetivo Bem tranquilo Eu consigo decidir tudo sozinho Francisca Carol te entenda Essa lenga lenga De pisar em ovos Com o povo Não é comigo Sou assertiva E sim é sim Não é não Bruninha Neto Sou sagitariana E muito objetiva O Matias É quase prolixo Antes de começar a falar O assunto já falou Evolui Atalha Bora Eu fico assim Tá bora Bora Qual que é o assunto Porque todo um Sabe Quando a Carol Começa a impressão Eu falo Calma Tô falando Vai dando umas voltas Dali a pouco Já tá num outro assunto Paralelo Que não tem a ver Com o assunto principal E eu Tá Mas e aquilo Que tu tava contando Calma Eu vou te contar Gente Dá um nervoso Francisca Sou bruta Mas sou educada Na rua Na internet Nas conversas É difícil Não Fala bom dia Só fala Oi Tudo bem Bom dia Tudo bem Como é que você vai Gente Conseguimos avançar Mais um pouquinho Até o bom dia E alguém Que eu não gosto E que já dá agonia Ai pessoal Eu vou rapidamente Anotar as cores Da Fro Da Frozinha Só um pouquinho Pra eu encontrar Meu caderninho Achei Lendo Vale Sou sagitariana maluca Como administrador De grupos Não posso ser prolíquista Mas com a família Falo o mais simples possível Flavinha Justus Ih Sou assim Sou assim também Minha frase é Concluir meu Deus Imagina Eu no tribunal Explicando que Flavinha Justus Pois é A juiz Doutora A Flavinha assim Deu Conclui Acabou Meu Deus Eu fico nervoso Ingrid Brites Gabriel é igual Meu esposo Tranquilão Eu sou direta Não Eu sou bem Tranquilo Lireira Priscila Nessa parte Sou igual Gabriel Me perco Nos assuntos Tudo Tata Martim Marido Bonzinho Se não fosse Não tava aqui Com a gente Bem assim Né Vocês acham o que Que a gente pega Qualquer um Que vem na frente Meu filho Vocês estão muito Enganado Danecita gente Mas é tanta conversa Abandonada Que eu tenho Gente Mensagem Eu não preciso Falar tchau Acabou Pronto o assunto Não Tudo bem Flavia Mas Gabriel Muita gente Pra ouvir Tem que resolver Decidir Preciso ser Preciso que conclua Mas eu concluo Mas deixa Pera aí Eu tô contando História Pera aí Pera aí Doutora Só um pouquinho Eu não terminei ainda Eu queria Falar pra doutora Pera aí Excelentíssima Pera aí Só um pouquinho Vou te contar Então Nossa Eu levantei Eu fui tomar café Pera aí Então Não rola No tribunal Aí eu peguei Doce Satia de pão Peguei um presunto Peguei um queijo Certo Fechei Doce Satia Sem um sanduíche Aí eu fui Então Pegar um copo Já vai pro chat Que você tá perdendo O teu tempo Entendeu? Entendi É difícil Minha vida Dani cita É isso mesmo Ligar É comunhão Na casa Da pessoa Sem avisar Falou tudo Monique Boa noite Pessoal Boa noite Monique Mayra Laval Vitinha Lápis Verde Lápis Verde Seja bem-vinda Mayra Seja muito bem-vinda Nos clubinhos de membros Olha só Deixa eu te contar Uma coisinha Quando tiver um tempinho Passa na aba Comunidade Que lá você vai encontrar Todos os materiais Que nós disponibilizamos Nos clubinhos de membros E também Quando tiver outro tempinho Passa na aba Playlist Lá são duas playlists Divididas entre Ano 1 e Ano 2 Somando mais de 170 vídeos Disponíveis pra você Outro ponto Muito importante Quando você for Assistir nossas lives Não esqueça Que as lives Do clubinho de membros Ficam lá na aba Comunidade Ao contrário Dos vídeos abertos Que ficam aqui No seu vídeo Tá certo? Qualquer dúvida Que tiver Por favor Fale com a gente E seja muito bem-vinda Mayra Obrigado Monique Timur Se boa noite pessoal Cheguei tarde Boa noite Monique Chegou no seu tempo Não sofram Ana Luísa Bernard Boa noite Ingrid Brits Carol Toda vez que eu entro Na live Estar na metade Tá acabando Não sei porque O senhor YouTube Não me lembra Nunca dito Não é possível Não é possível Um negócio desse Não é possível Flavinha Jussi Gabriel Eu ia dizer Senhor conclui Eu tô concluindo Tô chegando lá Calma Eu acho que a Flavinha É daquelas que fica Ainda fazendo assim Na mesa Flavinha tem cara A gente que faz isso No meio Da sessão A sessão que fala Do júri Da audiência Da audiência Eu falo Doutora Só um pouquinho Deu falando Peraí que eu vou terminar E aí Flavinha Brava Não brinca Excelentíssima Não Gente Coloquei aqui Das folhinhas Aí eu me perdi Toda Depois eu volto Na live Pra buscar o mel E as folhas Beleza Minha gente Nós vamos indo Nessa Tá Muito obrigada Pelo carinho De vocês Obrigada Pelo conversar Vocês sempre Maravilhosos Com a gente Nossa A gente fica Tão encantada Com isso Vocês não tem noção Gabriel tava morrendo Matou a saudade Meu filho Não Nem mais Uma semana agora Pra matar a saudade Do jet lags Jet lags Jet lags A saudade É boa Gente Obrigada então Pelo carinho De vocês Sempre aqui com a gente Obrigada Pelo conversar No chat Amanhã a gente Tá junto com a turma Do clubinho Aqui às 20 horas As meninas Que entraram hoje Olha Fiquem atentas A aba comunidade Que é lá Que a gente posta O link Pra nossa live Exatamente Mas 20 2001 Por aí A gente tá postando E Quarta-feira A gente segue por aqui Mais um pouquinho Agora sim né gente Podemos dizer que Estamos nos encaminhando Pro fim né Olha aí como é que tá ficando É isso aí Tá maravilhoso Tá Então minha gente Nós desejamos que vocês Tenham uma excelente noite De segunda-feira E uma semana Abençoada Uma semana maravilhosa Produtiva Com bastante Prosperidade E principalmente Com muita luz Muita paz E saúde Beleza Esperamos vocês Por aqui Não se esqueça De deixar um like Confere aí Se você tá inscrito No nosso canal Um beijo E até mais Boa noite pessoal Obrigada gente Tchau 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 Tchau